Oi menina, oi menino, tudo bom? Muito bom estar com você novamente. E eu fiz uma enquete lá no grupo, coloquei fotos e aí teve um trabalho que eu coloquei foto lá no grupo que as meninas gostaram bastante. E eu decidi trazer aqui para o canal. É a minha sugestão para hoje. Você quer saber o que foi que eu trouxe para hoje? Então, fique comigo. Eu sou Tina Leão e este é o canal Tina Ensinando. Então, na enquete no grupo, as meninas gostaram bastante. Na verdade, não foi bem uma enquete. Eu coloquei fotos e perguntei quem gostaria de fazer esse trabalho e teve muitas pessoas que disseram que sim, eu gostaria, eu gostaria. Então, eu trouxe. E aí, eu vou mostrar para você. Eu trouxe essa linda caixa e junto com essa caixa, eu trouxe decopagem no sabonete e decopagem na toalha. Você já tinha feito? Você já sabia como é que fazia? Não? Então, hoje eu vou ensinar para você. Tá bom? Não tem nenhum mistério. Eu vou ensinar tudo, passo a passo, como é que eu decopei aqui na toalha. O que você vai precisar para esse guardanapo não sair. Isso aqui não é uma peça para decoração, é utilitário. Você pode lavar, você pode usar. Eu já testei. Os materiais que eu vou passar para você, você vai usar e você vai fazer o seu teste também. Tá bom? E aí, uma caixa, né? Que eu fiz. E é isso que eu vou ensinar para você. Sabe para quê? Para você presentear. Vai chegar o dia das mães. Se você quiser, você pode presentear. Você pode vender. E não importa o tema. Pode ser flor, pode ser Natal, pode ser Páscoa. Não importa o tema. Você só vai procurar o guardanapo que você quiser, que você gostar, com o tema que você quiser. E você vai decupar. Tá bom? Já peço para você se inscrever no canal, para você deixar um like, um joinha. Tá bom? Isso vai ajudar bastante. E quando você se inscrever, ao lado vai aparecer um sininho. Um desenho de um sininho. Você vai e clica novamente no sininho. Por quê? Porque quando eu postar um vídeo, aí você vai ficar sabendo. Não vai ficar preocupado. Será que Tina Leão publicou um vídeo hoje? Será que tem? Será que não tem? Não. Quando eu publicar, você vai saber. Então, chega de conversa. E vamos aprender a fazer decupagem no sabonete, na torelhinha, na caixa. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Eu trouxe essa ideia de fazer decupagem. E pintei. Vou falar brevemente. Foi o que eu fiz. Porque eu já tenho um outro vídeo aqui no canal. Onde eu ensino passo a passo, pintando a caixa. Tanto fora, como o interior da caixa. Então, se você está chegando agora no canal e não sabe ainda pintar uma caixa, quer aprender, pode procurar, que eu vou deixar aqui no card o link para você assistir a aula. Tá certo? Então, falando brevemente o que eu fiz. Eu passei base acrílica na caixa. Dá uma ou duas demãos de base acrílica. Não lixa a caixa antes da base acrílica. E aí, você entra com a cor. Nesse caso aqui, para essa cor, para essa caixa aqui, eu utilizei essa cor aqui, que é o Saara. Tá bom? Essa tinta aqui é acrílica fosca. Mas não tem diferença. Pode usar acrílica ou pode utilizar a tinta PVA. Passei duas demãos de tinta PVA, na cor Saara, na tampa também. Por quê? Porque eu vou utilizar guardanapo. E para usar guardanapo, eu preciso de cor clara. E porque também meu guardanapo tem a ver com essa cor. Eu vou mostrar para você qual é o guardanapo. E aqui dentro, eu pintei de rosa. Porque eu vou trabalhar com esse guardanapo. Então, ele tem essas cores, né? E eu sempre oriento o seguinte. Você vai fazer um trabalho, tem um papel, faça a leitura do papel. Como é que a gente faz a leitura no papel? Olhando as cores que o papel tem. Olhando que desenhos o papel tem. No meu, tem uns escritos aqui no guardanapo. E eu vou fazer esses escritos também com o carimbo que eu tenho. Então, eu vou... Então, por isso que eu pintei a caixa dessa cor. Porque foi uma cor aproximada que eu tenho. Tá bom? E pintei o interior com rosa. Porque rosa também tem a ver com as cores do guardanapo. Então, fora pintei clarinho. E dentro pintei rosa. Vou fazer a decupagem na capa. Na tampa, perdão. Guardanapo vem... São três partes que o guardanapo tem. Aqui uma. Aqui outra. Essas duas aqui, eu descarto. Essas duas aqui, eu não vou utilizar. Eu vou utilizar essa primeira aqui. Tem que tirar. Todo guardanapo tem três películas. E você tem que tirar as três. Por que que você tem que tirar as três? Porque se você deixar com essas películas aqui, quando você colocar cola, vai aderir nessa película de baixo. E as duas de cima vão ficar sem cola. E aí você vai perder o trabalho. Vou passar cola gel. Eu prefiro passar com o pincel do cabo amarelo, que as cerdas dele são as cerdas duras. Melhor para esticar a cola. Por que que eu trouxe uma decupagem hoje? Muitas pessoas têm dificuldade. Têm dificuldade com decupagem, com guardanapo. Porque o guardanapo, ele é muito delicado. Então, eu tô trazendo a decupagem com guardanapo. Para incentivar você, se você tiver dificuldade. Se você não tiver, você só vê a sugestão. Faz uma para você também. Passei a cola. A cola não pode ter excesso. Um dos segredos, para uma boa decupagem, é não ter excesso de cola. Se você tiver insegurança, ou se você não tiver certeza, será que eu deixei muita cola, você pode utilizar um rolinho. Eu não vou passar no meu. Aí você pode pegar o rolinho, e passar e tirar, que ele vai tirar todo o excesso de cola. Tá bom? O rolinho seco, não pode ter umidade nenhuma. Guardanapo, não pode ter umidade. É tanto que a cola, para fazer decupagem, é uma cola especial. É uma cola própria para decupagem. Porque ela tem uma quantidade de água muito, muito, muito pequena. Tá bom? Então, eu vou escolher aqui. Eu já posicionei com o próprio plástico que eu comprei, que veio o guardanapo. Eu coloco ele aqui. E as películas que eu soltei do guardanapo, ou ela, ou um paninho que você tiver, você vai fazer esse movimento. Do centro da peça, para fora. pode fazer força, que isso ajuda a extrair, possíveis ar, que venham formar, bolhas que venham formar, na peça. Aqui, o guardanapo está colado. Ele não tem, não ficou nenhuma bolha. Tá bom? Você só precisa passar, esticar bem o guardanapo. Pronto. Estiquei o guardanapo. Agora, eu venho tirar essas partes aqui. Olha, quem chegou aqui me fazendo visita. Luna subiu aqui. Então, eu vou remover o excesso do guardanapo. Luna, dê licença, Luna. Tá aparecendo aí, né? Luna veio beber a água do meu tanquinho. Então, eu vou pegar lixinha de unha mesmo e o movimento tem que ser de cima para baixo. Sempre você vai levantar e apertar ela. E se sobrou um pedaço do guardanapo, você não joga, você guarda, porque você pode aproveitar em outro trabalho. Aqui meu trabalho. Já tirei todas as as rebarbas do guardanapo. E agora, eu vou passar uma proteção no guardanapo. Você pode optar, você pode utilizar a mesma cola que você fez de decopagem. Você pode vir e passar nele. Algumas pessoas também utilizam termolina, termolina leitosa. eu, é uma preferência minha. Eu gosto de utilizar goma laca. Aqui eu vou usar esse produto aqui, desse fabricante. Ele coloca o nome de laca paper, mas a goma laca em polô faz o mesmo efeito. Tá bom? Eu vou utilizar um pincel macio. Tá bom? Esse aqui é número 22. Eu gosto da goma laca porque ela é a base de álcool e ela parece que ela ressalta o desenho do guardanapo. por isso que eu gosto da goma laca. Como ela é a base de álcool, ela seca rápido. O pincel não pode ser colocado na água. O produto que é a base de álcool, ele tem que ser removido também com álcool. então quando eu terminar meu trabalho eu vou colocar ele no álcool e vou passar em duas ou três vezes. Põe no álcool, derramo, passo um paninho, tiro o excesso, boto em outra porção de álcool limpinho até eu ver que ele saiu completamente. Eu vou deixar a tampa aqui reservada um pouquinho para ela secar e enquanto isso eu vou fazer a decopagem na toalha. Tá bom? A toalha eu peguei dessas toalhas aqui pequenas de lavabo mas você pode pegar a grande pequena do tamanho que você quiser. O importante é que ela tenha etamine porque não dá para você fazer decopagem por cima do pelo dessa felpa da toalha. Então precisa de ter um pedaço de tecido. Tá certo? Então como eu usei esse guardanapo eu peguei uma ele não tinha flor pequena para eu colocar aqui. então eu peguei um guardanapo que tivesse flor também e que pudesse trazer uma lembrança do guardanapo da caixa e eu tenho esse restinho de guardanapo que eu já tinha usado em uma outra coisa e vou colocar ele aqui. Vou rasgar ele como eu já ensinei outras vezes pego o pincel molho geralmente eu tiro o excesso aqui eu vou só encostar e aí fica melhor para eu rasgar olha como ele solta fácil onde a água bateu ele solta olha só lembrando você vai contornar o desenho onde você quer que rasgue é você que vai delimitar o que você quer que rasgue essa flor está linda mas ela não cabe toda no na toalha então eu vou destacar uma parte tá aqui os dois estão cortados e eles ainda estão com a película tá bom então vou remover a película às vezes a película sai muito fácil outras vezes ela dá trabalho então uma dica é sujar o dedo um pouquinho com cola sujar o dedo um pouquinho com cola fazer esse movimento mesmo e você faz isso e aí ó aqui as duas películas eu vou descartar só vou usar uma e vou fazer a mesma coisa na outra flor aqui uma aqui a outra tirei as duas películas e agora eu vou usar da seguinte maneira essa toalha você vai poder lavar tá bom então pra isso eu não vou utilizar a cola de decopagem que eu usei na no MDF eu vou utilizar uma outra cola pra decopagem dessa vez vou utilizar a cola pano da glitter depois você vai poder lavar a sua toalha tá bom não precisa deixar de molho vai continuar sendo uma peça delicada mas ela é utilitária ela não é pra decoração você não vai usar essa peça dá uma pessoa pronto não vou lavar nunca pode lavar assim tá bom então eu preciso posicionar ela aqui venho com o pincel novamente aqui passo e agora eu não vou usar na caixa eu utilizei o plástico coloquei o plástico em cima e alisei aqui eu vou o que eu vou fazer é com o próprio pincel o pincel tá com cola e eu venho e faço isso aqui preciso garantir que o guardanapo entre na trama do tecido e a cola também agora eu vou pegar o outro guardanapo e vou posicionar também no outro lado aqui tá feita a decupagem da na toalha você vai deixar esperar secar e só pode molhar depois de 72 horas que foi aplicado a cola tá bom depois se você preferir você pode pegar a cola e passar aqui também no verso depois que tiver secado ou ainda passar mais uma camada de cola depois que secar aguarda a secagem total e aí você passa mais uma camada de cola só em cima do guardanapo tá certo então aqui toalha foi feita a decupagem nela e aí eu vou fazer no sabonete também então como eu utilizei aquele guardanapo eu também tenho esse guardanapo aqui com a mesma flor que eu coloquei na toalha eu tenho ele sendo menor ainda e eu vou colocar ele no meu sabonete vou destacar do mesmo jeito vou pegar o pincel vou destacar essa gravura aqui vou fazer da mesma coisa vou remover as duas películas aqui olha do guardanapo porque eu só posso só devo utilizar a primeira e agora eu vou novamente utilizar a cola para decupagem mesmo aqui já não vou precisar da cola pano e venho no sabonete o nome do sabonete está aqui embaixo eu vou colocar ele nessa outra parte venho com a cola e passo sem deixar excesso coloco o guardanapo e nesse caso eu não vou passar a goma lá que eu vou passar a própria cola o pincel está sujo de cola e com o próprio pincel eu aliso se você quiser fazer em um sabonete branco vai ficar melhor ainda pronto eu vou aguardar o sabonete secar o sabonete secar não a cola secar e vou reservar o sabonete enquanto ela seca eu vou voltar para a tampa aqui a goma laca já secou a cola que eu utilizei é a base de água então o meu pincel já foi para dentro do tanquinho aqui eu vou fazer o seguinte eu isso é uma dica minha tá bom que eu utilizo e eu não vejo outras pessoas fazerem muitas pessoas reclamam de não querer usar a goma laca porque diz que ela deixa uma superfície um pouco áspera né e eu utilizo o seguinte eu vou utilizar a lixa 400 a minha peça já está seca eu vou utilizar a lixa 400 passar levemente passei de leve agora venho com paninho passo isso aqui vai tirar a aspereza que a goma laca pode ter deixado tá bom aí eu vou passar para a parte da decoração então eu vou decorar minha caixa com essa renda aqui que é que eu fiz vou mostrar a você como é olha como é a renda e aí muitas vezes a gente se pega querendo saber como fazer o cantinho para dobrar aqui e eu insisto muito em acabamento acabamento é primordial é necessário para um trabalho para que ele fique bem bonito então o que é que eu fiz como ele ele tem essa esse como se fosse assim uns triângulos eu vou fazer o seguinte vou colar isso aqui e quando foi na lateral tem algumas fitas algumas rendas que não há necessidade de de cortar eu cortei esse para fazer um acabamento próximo ao perfeito nem tudo é perfeito mas eu quero pelo menos próximo a isso então eu medi a caixa aqui e quando chega nessa parte aqui eu excluo essa flor e corto pronto então acho que dá para perceber que está na diagonal o corte dele está na diagonal porque aí quando eu vier aqui ele vai encaixar perfeitamente agora eu vou passar cola eu vou utilizar essa cola aqui eu gosto muito dela porque ela não mancha nem a nem a fita de cetim nem a nem essa essa isso aqui ela não vai manchar tá bom eu deixei aqui olha sobrando um pouco porque eu ainda quero fazer acabamento com a minha pérola lembre isso aqui é apenas uma sugestão tá bom se você não quiser colocar a fita não precisa não quiser colocar a a renda quando você estiver fazendo seu trabalho lembre de olhar o direito e o avesso pronto toda colada se quiser já dá pra parar por aqui mas eu não quero parar eu gosto eu tenho minha minha marca dos meus trabalhos é delicadeza né que outras pessoas podem determinar como exagero então se você quiser já pode parar aqui eu quero deixar essa peça assim com um estilo bem romântico vamos dizer assim né então pra isso eu vou colocar meia pérola vou fazer todo o contorno dela com meia pérola coloquei um fio de cola e vou colocar meia pérola a meia pérola que eu uso ela já é adesivada mas como eu vou colar ela com tecido se fosse diretamente no MDF no papel não precisava mas ela vai entrar em contato com tecido então hoje Luna está demais acho que ela deve estar carente então olha eu coloquei a meia pérola aqui fiz o contorno vou colocar em todo o resto e volto pra mostrar olha aí como é que ficou já está diferente né tá com estilo mais romântico tem a ver com as flores agora eu vou deixar tampa um pouco enquanto essa cola seca um pouquinho aqui e vou fazer um trabalho com a base com a base da caixa porque é esse guardanapo ele tem uns escritos aqui né como eu já tinha mostrado antes eu vou utilizar essa cor aqui ó toffee é da cor fix então eu vou pegar um pincel de cerdas macias pego essa tinta e estico ela a gente chama esticar é fazer esse trabalho aqui ele não tem excesso não sei se dá pra você ver aí ele não tem excesso ele está bem esticado venho com carimbo esse carimbo é só não é não dá leitura olha aqui vejo que a tinta está toda no polímero dele na parte alta e venho na caixa aperto um pouco não é só encostar não tenho que apertar um pouco como isso aqui é uma lateral e essa caixa aqui ela é ela é a espessura dela é uma espessura fina eu tenho que dar um apoio colocar aqui minha mão embaixo e apertar aqui e aí eu tiro e você vai ver isso aqui tudo a gente tem que ter cuidado quando está se usando pincel assim assim que termina de pintura eu já coloco na água para a tinta não endurecer no pincel o carimbo não é diferente então quando eu estou trabalhando com carimbo eu já tenho um pano úmido e aí eu já venho principalmente quando eu trabalhar com tinta porque também tem outras maneiras de você trabalhar carimbo no carimbo hoje eu estou trazendo tinta outra vez quando eu vier eu trago uma outra sugestão então aqui eu já vou colocar o meu carimbo no pano úmido porque se a tinta secar nessa parte aqui que a gente chama de polímero estraga o carimbo eu não posso colocar esse carimbo dentro de água eu só vou limpar isso aqui porque aqui é madeira e aqui tem cola entre essa parte e a madeira tem cola então se eu mergulhar ele na água ele vai soltar depois pronto o sabonete eu vou deixar a caixa secar um pouquinho o sabonete já secou e agora eu vou fazer o seguinte se eu deixar ele desse jeito não vai dar pra usar na primeira vez que passar água nele ele já vai sair pra proteger o sabonete eu vou utilizar verniz vitral tá bom porque aí você vai poder usar o sabonete vai tomar banho com ele a parte daqui vai acabando e a parte de cima que estiver protegida com o verniz vitral ela vai resistir tá bom quem receber vai poder utilizar mesmo eu tenho esse pincel aqui eu já reservei ele eu até coloquei o nome dele aqui solvente então ele é separado só pra usar produtos a base de solvente porque o solvente ele danifica né então eu não quero ficar usando solvente em qualquer pincel que eu pegar não é ele é exclusivo pra solvente colocar o verniz vitral e vou passar somente em cima na parte que eu fiz a decopagem certo pode passar o verniz vitral você pode passar ele em qualquer direção porque ele vai se auto nivelar então não vai ficar marca nenhuma das cerdas do pincel ele deixa um brilho também não vai dar tempo eu lhe mostrar mas quando eu estiver fazendo outro vídeo no próximo vídeo eu posso trazer e mostrar ele já olha aqui ele não podia ter colocado aqui olha eu vou deixar isso aqui para você ver eu esqueci que verniz vitral por ele ter solvente ele não pode ser usado eu coloquei um copo descartável e soltou então tem que ser vidro ou então aquele tipo de copo de requeijão que tem o plástico dele é bem resistente tá bom então voltando aqui para o sabonete vai deixar o sabonete secar e depois que o verniz estiver secado você vem e dá uma outra de mão tá bom não vai dar tempo fazer aqui se eu for esperar vou deixar meu vídeo ficar muito longo aqui a tampa como já está colada eu quero fazer acabamento nessa parte aqui e para isso eu escolhi colocar essa fita aqui vou usar novamente essa cola aqui porque ela não vai manchar e vou escolher sempre começando eu vou começar pelo meio aqui na metade da tampa aqui eu faço acabamento dá um corte aqui na diagonal mesmo pode ser reto pode ser na diagonal eu fiz o corte na diagonal passei a fita toda essa fita que eu usei é uma fita de cetim agora eu vou colar esse laço aqui em cima da emenda da fita para fazer acabamento você pode colocar uma meia pérola uma pedra que você tem uma pedra bonita de estrais a minha fita ficou um pouco mais escura porque eu queria para fazer o laço se eu fizesse com essa largura aqui ia ficar muito feio então eu peguei uma fita mais larga para poder o laço ser assim e mais larga eu só tinha um tom acima mas está valendo pronto a tampa e eu ainda estou pensando em colocar isso aqui ó colocar essas flores aqui eu pintei dentro da caixa de rosa porque eu tenho rosa fora de fora eu deixei essa cor clara e dentro eu quero colocar o rosa e aí para trazer novamente a cor de fora da caixa eu vou colocar esse cordão de são francisco e vou colocar um lacinho porque vai dar um contraste não vai ficar tudo da mesma cor e aí eu vou colar com a cola instantânea e novamente algumas pessoas gostam de começar pelo canto eu gosto de começar pela parte do meio tá bom eu centralizo ela aqui no canto eu aperto bem para não ficar sobrando agora eu peguei um lacinho também e vou fazer vou botar aqui para seu acabamento pronto aqui ficou o acabamento da fita a caixa aqui é eu não lembro se eu falei eu disse só que eu passo a base acrílica e eu só lixo depois geralmente eu utilizo lixa 320 400 a lixa 400 é excelente para acabamento até aqui no carimbo eu posso utilizar a lixa 400 certo depois que carimbo vem com ela bem de leve e passa que aí a peça vai ficar com a superfície muito eu costumo dizer que é acetinado assim ela ela desliza mesmo na mão então tudo é questão de acabamento então olha ficaria assim dá para você vender o sabonete tem que dar mais outra outra demão dele ele é ele é amarelo mesmo a cor do meu sabonete é amarelo mesmo você pode fazer decupagem talvez até fique melhor talvez não vai ficar melhor em um sabonete branco e aí você passa mais duas espera uma demão secar e dar mais duas no total três demãos de verniz vitral tá bom e aí coloca os dois vem com a tampa eu fiz essa brincadeira coloquei essa flor aqui e aí o que vai faltar agora é só colocar pezinho que o pezinho vai valorizar bastante a caixa esse pezinho você pode colocar até com meia pérola tem umas meia pérola grande que aí você pode colocar o pezinho aqui e ela já vai ficar excelente pra você pra você vender pra você comercializar pra você presentear eu tenho aqui uma que eu até postei lá no grupo né que eu fiz e ela ficou assim isso aqui eu fiz com relevo não é só pintura é um relevo não sei se dá pra você perceber esse relevo aqui ele tem um brilho um glitter e olha aqui o pezinho né coloquei o pezinho da cor dele e aqui eu decupei eu peguei um guardanapo e eu tirei ao invés de pegar um pedaço pequeno como eu peguei no outro só uma flor de um lado do outro é porque eu queria um guardanapo que que ficasse bem com esse daqui e eu encontrei esse aqui que também tem um tema parecido com essas flores e o meu sabonete como é que eu fiz né decupei ele é branco e aí eu decupei ele e passei o o verniz vitral e aqui eu não coloquei no que eu tô fazendo hoje porque ele não secou ainda isso aqui é uma meia pérola tá bom quando a pessoa for tomar banho ela pode destacar mas isso aqui valoriza muito o trabalho é uma meia pérola ela tem um brilho não sei se seria furta-cor chama ela é cartela também compra em cartela gente olha esse material que eu trabalho com vocês menos o sabonete e a toalha o restante desse material eu encontro em lojas de material para artesanato sempre me perguntam onde é que compra o estêncil onde é que compra o guardanapo onde é que compra a tinta onde é que compra a caixa eu compro tudo em loja que vende material para artesanato quando eu não encontro aqui em salvador porque eu moro em salvador quando eu não encontro aqui em salvador eu compro pela internet tem muitas lojas que você pode comprar os seus produtos pela internet tá bom então eu não me prendo só aqui aqui na tampa eu por dentro eu fiz isso aqui coloquei isso aqui é um pedaço é um papel certo é color plus esse aqui e eu cortei e fiz isso aqui porque é acabamento isso aqui agrada ao cliente quando ele abre e aí ele já vê algo mais dentro da caixa então você pode é sugestão para você fazer para você vender para você presentear tá certo eu desejo felicidade a você obrigada por sua companhia eu espero que você tenha gostado da proposta que eu trouxe da sugestão lembro novamente a você se possível deixe um like tá bom é muito importante para o canal e se inscreva se você ainda não é inscrito se inscreva eu tenho um grupo eu tenho um grupo no facebook que eu fiz para as pessoas que são assinantes do canal elas se inscrevem no canal e elas solicitam eu vou deixar um link aqui embaixo você pode procurar onde tem mostrar mais que eu tenho todo detalhe todo material que eu utilizei no curso eu deixo lá também aqui na descrição do vídeo eu deixo tudo isso anotado e vou deixar o link também o que você vai fazer você vai acessar o link ele vai direcionar você para o grupo e lá no grupo você solicita a entrada que eu te adiciono tá bom e eu espero que nós possamos ter boas experiências o objetivo do grupo é publicar lá esses trabalhos que você está vendo eu fazer aqui pode reproduzir pode fazer pode publicar lá ou outros trabalhos que você faz também porque uns vai motivando os outros tem meninas lá no grupo que elas estão precisando muito de motivação estão passando por dificuldades e quando você posta você já dá ideias você já motiva para que outras pessoas façam também tá bom muito obrigada por sua paciência por sua companhia e nós nos vemos brevemente gratidão beijo e tchau isso aqui que eu estou fazendo é uma sugestão se você quiser ai Luna sai daqui que mamãe está trabalhando saia saia minha pequena saia minha pequena mamãe está trabalhando saia deite aí então deite aí deite se você quiser ficar aqui na mesa deite deite Luna tá então pronto vá pronto tchau tchau tchau